um novo joguinho da garena e oxe play de novo presta tem velho ó seu vagabundo toma desgraçado legal né o jogo a qual a mãe chora o filho não vê não é assim não o filho na e é o jogo que só aqueles que os piores melhores ganharam dos melhores como a emi mas que diabo é que tudo isso tem a ver com a garena play calma meu pequeno bebê coisa linda de pai ó calma vai entender o porquê o novo jogo da garena tá e mais antes comenta aí muito se tu quer um novo tu quer muito jogar um novo jogo da garena que a empresa garena tá o jogo dela mesmo tu quer um novo jogo se ela lançou o free free deu muito bom porquê não um novo jogo dela não daria também é ó né ó céus play é verdade se tu quer muito jogar um novo jogo da garena comenta aí novo jogo da garena que eu vou tá dando coração para todo mundo comenta mesmo filho é que eu vou tá vendo se tu comentou para saber se tu tá vivo cadê meu like hein eu vou olhar para tu ó bebê cadê meu like hein humm quer beijinho quer beijinho eu dou beijinho para tu dar meu like ó ó ó ó beijinho ó um cadê meu like que diabo é isso beijinho tá ficando doido doido tá com doido no doido 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 mais doido do doido do doido do doido muito play mais doido dos doido mais endoidado das doida doida tá com doido 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 a hora play doido que diabo é isso tá com dois dias doido doideira deixa de doideira doido mas ó seguinte presta atenção gostou da minha da minha versão UEFA champions leagues eu gosto gosto né principalmente do real madrid que me acompanha lá no instagram sabe que eu gosto do eu gosto eu gosto que só do 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 real tá aí o real tá na semifinal mas que que isso tem a ver com o vídeo nada o vídeo é meu deu vontade de falar eu vou falar e é isso e eu vou direto logo ao ponto né mas um pouquinho de delongas né ó play delongas porque delongas no vídeo ó céus não deixe de delongas vai direto ao ponto ao assunto não gostamos de delongas só um pouquinho de delongas né não faz muito mal não deixa meu like e meu gostei né que eu te pedi lá de até um beijinho um like para tu né e realmente comenta tá novo jogo da garena tá isso vai vai fazer o que né para tu nada mas para mim vai movimentar o vídeo e eu gosto né não tem sentido eu olhar um vídeo e não ver comentário de vocês o legal é ver o teu comentário então comenta alguma coisa e assiste o vídeo todo para tu entender o que eu tô querendo falar tá filho do ego tem gente que comenta não sabe nem que que eu a intenção do vídeo de indivíduo da garena mentiroso não fala disso filho do ego assiste o vídeo todo que tu vai entender o que eu tô querendo dizer tá eu vou direto logo ao ponto aqui seguinte tá eu vou tá jogando um jogo aqui vocês vão tá vendo esse jogo que eu tô jogando tá como eu falei gosto é igual toba cada um tem o seu ninguém mexe no toba do outro tá é minha opinião também gosto é igual toba opinião também é igual toba cada um tem a sua se mexer no toba do outro vai feder então preste atenção no free free né venhamos e convenhamos falando bonita aqui ó play né grande pro praia e também fala bem o free free ele tá não chegou na posição que o negócio tá ruim tá muita gente não tem mais interesse jogar free free tu que tá me assistindo eu tenho certeza que tu também provavelmente deve estar numa fase que não tá mais curtindo tanto de fi tá doido que a da garena é pegar um jogo novo e jogar um novo jogo da garena né ou que se não for da garena um novo jogo lance e queira jogar alguma coisa tá querendo tá porque também cansado do free free porque realmente free free já tá meio cansado eu vou falar a verdade aqui só que né eu acho eu acho não minha opinião se a garena conseguisse lançar um um jogo diferente né esse jogo que eu vou tá jogando não é da garena tá disse que era da garena não é que eu queria né que fosse da garena porque se fosse um jogo da garena certeza que ia ser um provavelmente acho eu que seria um bom jogo se ela conseguiu fazer o free free virar o que o free free virou provavelmente outro jogo que ela lançasse ela conseguiria fazer a mesma coisa ou não não sei né ninguém sabe o futuro mas se ela lançasse ela conseguiria fazer sei lá vai que uma um jogo bom quanto free free né sei lá ó puro biséquio né então eu tô tô faz tempo já esperando tô queria eu né que que a garena lançasse um novo jogo isso é bom pra mim é bom pra vocês porque vocês vão se animar de novo de estar jogando né eu vou me animar de novo que eu tô eu tô sem eu tô sem vontade de jogar eu não tenho mais vontade de jogar free free tá eu jogo mais pra gravar e nem tô mais gravando mais tanto free free tanto que vocês estão vendo aí no canal é quero eu muito que a garena lance e eu bora lá própria é o próprio do código agora sim a coisa tá dizendo que era coisa que eu pido toma desgraça ela foi na boca já vem pra cá pra cá da desgraça para de gritar desgraçado gritando então olha de serra mandar na tua mãe desgraçado chega pra cá vou falar ok ó desliladinha eu gosto desse desliladinha ainda não tô aqui a primeira gameplay primeira não já joguei corde outras vezes mas ó aqui ó toma toma a bunda toma filho da égua puxou pra cá habilidade de proprie proprie no free free proprie no gtrp proprie no ape puxou pra cá puxou pra cá puxou pra cá ó assou toma olhou ixi olhou pra mim foi bater foto toma ó seguinte proprie no free free proprie no gtrp proprie no apex proprie ó assim eu queria tá gravando esse vídeo aqui o apex legendis mobile é apex legendis mobile porém oi bebê queria tá gravando apex legendis mobile porém não 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 eu baixei lá no conservador lá da do outro servidor lá e eu não gostei não eu não gostei tá jogando na apex no com outro servidor não eu tô esperando lançar para global tá eu tô jogando aqui porque que o canal 2 lá eu vou tá ativando vai ser mais de gameplay lá no meu canal se tu não conhece meu canal 2 tá vai lá égua finalizou pra cá fuma bosta mas aí jogar uma bomba no fuma bosta puxou pra cá vem pra lá ó vem pra cá habilidade deslizamento aqui ó toma aqui tu também que foi também bora minhas equipes vamos com coisas lindas bora aqui ó vou pra cá vou pra lá errei puxar doce que toma na cara desgraçado puxou pra cá habilidade vou levar os dois aqui sou muito bom sou muito ah sou muito ruim sou ruim demais e bora de novo pro praia de doze óbvio que os outros tá de de fuzil tá de doze não mas vai de dois mesmo aqui ó e se fosse um peixinho no fundo do mar roupa água vamos por água por debaixo d'água fosse um peixinho no fundo do mar estava eu aqui nada nada toma debaixo d'água que que o peixe faz nada 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 eu não estou fazendo nada ai ainda tô doente eu tô doente essa desgraça aqui para quem mora em fortaleza para quem não sabe eu moro em fortaleza e fortaleza tá uma mudança de clima da desgraça e isso tá me deixando doente direto já tô quase três semanas doente não não fico bom por causa dessa mudança de clima grande que tá aqui em fortaleza tô jogando um jogo aqui nada a ver o desgraça do mapa abriu aqui na hora do negócio aqui tem que tomar desgraça no pé não toma só capa quem viu capa é capa desgraça mesmo que eu vi capa o que é filho filho da ego filho da carga rodando tá mentindo é para aí fora capa aqui ó seguinte é mas esses jogos aqui é a pretensão não é da capa o negócio é o spray mais mais seguro é então tô jogando um jogo diferente em busca do novo jogo da garena né talvez sim talvez não novo jogo da garena na sei lá se ela vai lançar um jogo nem sei se ela vai lançar um novo jogo ou não mas provavelmente essas empresas estão sempre lançando um novo jogo tá deixa tua opinião aí e comenta aí que eu tenho certeza que você tá jogando outros jogos aí e em vez do free free se tu deu uma enjoada do free free certeza que tu tá jogando outros jogos comenta aí qual o outro jogo para saber se tu assistiu o vídeo até o final também eu amo quem assistiu até o final já 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 o vídeo vai acabar eu amo quem assistiu o vídeo até o final ganhamos ó pro praia o play pro praia nunca joga e já ganhou ó ó esse momento aqui ó ó toma desgraça então então comenta aí qual o jogo que tu tá jogando hoje prova algumas pessoas sei que tá jogando o código outras pessoas baixou lá acesso antecipado lá do apex e tá jogando apex eu só particularmente só vou jogar apex quando lançar para o global aí eu vou tá jogando apex e lançar lá no meu canal 2 tá vou tá fazendo gameplay e postar lá no meu canal 2 se tu não conhece meu canal 2 segue lá tá o link tá na descrição vou deixar os comentários fixados também se tu não conhece vou tá começando a aposta lá quando lançar para global não sei se eu fico jogando algumas play de code lançar no canal 2 comenta aí se vocês querem também ou não tá não sei tá mais eu tô esperando o code o apex lende mobile lançar para global que aí eu vou tá gravando vou tá lançando os vídeos lá no canal 2 é que eu vou te ver nós fui beijar burro